Então, feita toda aquela introdução, a gente vai falar agora um pouco sobre... A gente vai começar efetivamente a fazer programação orientada a objeto. Na prática, tem um pouco da história que eu não contei, mas que eu vou contando ao longo aí do... Que, na verdade, a orientação a objeto, ela nasceu como uma linguagem de programação e ela foi se expandindo para outras áreas da computação. Então, hoje, ela abrange várias áreas. E o que basicamente é a ideia da programação orientada a objeto? É que a gente quer pegar esse conceito intuitivo de objetos, que eu já espero que eu tenha convencido vocês, que nós, seres humanos, usamos, e nós queremos dar uma cara formal para esses objetos. Por que fazer isso? Então, eu já tinha falado para vocês que essa ideia de que você pode formalizar vai ajudar você a ter uma ferramenta para você pensar sobre um certo problema. Está certo? Uma ferramenta de comunicação e uma ferramenta de acordo e conformidade. A gente acabou de falar sobre isso. E eu mostrei para vocês que a orientação a objeto, ela tem duas facetas. De um lado, surgiu uma grande necessidade de ter estruturas de dados de programação mais poderosas. Do outro, veio todo esse movimento, que nasceu desde a forma como os seres humanos pensam o mundo, para começar a pensar, será que a gente poderia usar esses recursos para construir ferramentas, para modelar coisas, para fazer programas, etc.? Então, agora, a gente vai começar a pensar na orientação a objeto como um mecanismo de abstração. Está certo? E aí, agora, a gente vai pensar no empréstimo. Vocês acham que um empréstimo pode ser um objeto? Eu posso pensar nele como um objeto abstrato, concorda? Então, quando eu penso no empréstimo, eu poderia pensar no empréstimo a partir daquilo que a gente fez até agora, que é aquela parte de implementação como se fosse uma máquina, que é a minha máquina de empréstimo, que tem as suas operações e executa as coisas. Certo? Então, a gente vai partir disso. A gente vai partir da ideia de empréstimo e vai tentar fazer essa representação. E, no fundo, a orientação a objeto vai conectar essa visão, que é uma pessoa tomando empréstimo, que é uma abstração no mundo, com essa visão, que é a máquina que executa os empréstimos. Então, para vocês começarem a entender como é que a gente vai explorar a orientação a objeto, eu só quero que vocês considerem comigo que você quer representar círculos no seu programa de computador com tamanhos e posições diferentes. Ok? Então, agora a gente vai pegar o universo de discurso, que são os meus círculos, e vai pensar no modelo a partir deles. Tá certo? Então, basicamente, e aí a gente vai ver isso se repetir cada vez mais, né? E prestem bastante atenção nessas coisas, porque eu vou bem devagarinho, mas vocês vão ver como isso vai ser fundamental para vocês desenvolverem as coisas, né? A gente começa com o universo de discurso. Imagine que eu estivesse, por exemplo, pensando em plantas, né? Se eu estivesse pensando em plantas, e eu quisesse representar as plantas, eu poderia pensar as plantas em dois níveis, né? Eu poderia pensar assim, olha, essa planta que eu estou vendo, né? Ela tem uma certa cor, essa planta que eu estou vendo agora tem uma certa altura, Então, cada uma das plantas que eu estou vendo, eu posso abstraí-las a partir das suas propriedades. Tá certo? E eu posso generalizar o conceito dessas plantas que eu estou vendo dentro de uma classe, né? Por exemplo, a gente pode falar o gênero racofitalis, né? E isso vai tentar generalizar todas as características das plantas dessa família. Então, a gente vai ver que na hora que a gente começa a pensar sobre esse mundo, sobre a abstração do mundo, a gente vai ter dois momentos. Vai ter um momento em que eu olho os objetos e tento estabelecer propriedades e valores para essas propriedades que descrevem esses objetos do mundo. E vai ter uma hora que eu vou tentar pensar isso de uma forma geral, que é o que a gente vai chamar de classe, que é uma generalização. Quando eu generalizo, eu vou pensar em que atributos representam esses objetos, independente dos valores que eles vão assumir. Tá? Então, toda vez que eu penso em um objeto, na orientação a objetos, eu começo com um conceito chamado classe. Então, agora a gente vai falar do conceito de classe, que é um conceito muito importante na orientação a objetos. Para entender o conceito de classe, a gente vai começar falando do objeto. Então, o que é um objeto? Presta atenção, porque o objeto, ele tem essa definição um pouco, inicialmente um pouco informal, mas ela vai se tornando cada vez mais materializada. Tá certo? Então, a gente diz que um objeto, primeiro, é uma coisa que tem uma identidade. A palavra identidade, ela é muito importante quando a gente fala de objeto. A identidade é uma coisa que a gente pode ou ter no mundo real, ou simular no mundo virtual. Tá? O que é o conceito de identidade no mundo real? Quem sabe o que dizer? O que é uma identidade no mundo real? Seu nome. Seu nome é uma identidade? Seu nome pode ser usado para te identificar, para chegar na sua identidade. Mas o que é a sua identidade? Quem você é? Quem você é? Aí a gente está falando de uma pessoa. Você é uma pessoa única, diferente de todas as outras. Essa é a sua identidade. É isso. É. E se a gente estivesse falando de um objeto, como um celular? O que é a identidade de um celular? Me deve ser entender. Você está tentando dar um atributo para definir uma identidade. Mas o que é uma identidade de um celular? Esse celular, ele tem uma identidade? E o que é a identidade dele? Foram fabricados trusilhões de celulares exatamente iguais a esse. Exatamente iguais, né? Porque a Motorola fez um negócio de fabricação. E o que torna esse celular diferente de todos os outros? A gente pode imaginar que ele tem coisas instaladas nele, etc, 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 etc. Tudo bem? Bom, mas tem uma coisa muito importante na identidade que vocês têm que entender. Vamos supor que eu tivesse uma capacidade extraordinária de fazer dois objetos exatamente iguais, exatamente iguais, até o último átomo. Isso não existe no mundo real, mas eu estou pensando aqui com você. Eu tenho essa capacidade extraordinária. Eles são exatamente iguais, não tem diferença. Certo? Mas são dois objetos. Eles têm a mesma identidade? Não. Não. E o que que faz, então, a identidade desses dois objetos? O que é a identidade? Eles são exatamente iguais. O que é a identidade desses dois objetos? O espaço que ele ocupa. O espaço que ele ocupa. O que que o espaço tem a ver com isso? É que cada um ocupa um espaço diferente, né? Eles não estão no mesmo lugar, mas não tem. Começa daí. Começa do conceito físico, de dois corpos. No mundo físico é mais fácil você entender a identidade, porque no mundo físico, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E isso gera o conceito de identidade, porque esse celular vai ser diferente de todos os outros, mesmo que existisse um outro. Exatamente com todas as características dele. Certo? Na verdade, o conceito de identidade, ele é um conceito até filosófico, vai mais longe, eu não vou entrar aqui. Mas quem assistiu, tem um filme que passou com, eu não lembro, um desses filmes de clonagem, né? Que o cara vai sendo clonado, não sei o que. E aí era um filme que o cara conseguia pegar um clone e transferir a mente dele, a memória dele, que foi gravada num dispositivo, pra aquele cara. Pra um novo clone dele. Então a pessoa se tornava imortal. Alguém já deve ter visto esse filme, eu não lembro, mas... Tem outros processos que eu achei desse processo. É, aí o que eu gostei desse filme, não é? É que o cara, ele sofreu um ataque, ele tava morrendo já, porque sofreu um ataque, ele ativou o processo pra gerar o outro clone dele. Aí o processo começou, já tinha lá uma cópia dele pronta, transferiram a memória pra ele, aí esse cara veio enquanto o outro tava morrendo. O clone dele veio lá pra tirar algumas coisas, relógio, umas coisas assim, pra poder botar e tal. Aí ele falou, pô, mas você não vai nem esperar morrer. E aí, isso traz uma coisa interessante, porque o clone, ele tinha o mesmo corpo e as mesmas memórias e a mesma mente do outro, uma cópia. Mas ele não tinha a mesma identidade, certo? Então isso é uma coisa interessante. O conceito de identidade, quando a gente fala em orientação ao objeto, a orientação ao objeto resgata esse conceito. Cada objeto tem uma identidade única. E isso é fundamental na orientação ao objeto, vocês vão entender isso, tá certo? E na orientação ao objeto, a gente simula a identidade do mundo real, tá? Usando um sistema de identificação única interna. Isso é diferente de muita coisa que vocês já viram por aí. Eu vou mostrar, inclusive no contexto de banco de dados e em outras áreas, isso é bem diferente de muitas linguagens que vocês estão acostumados, tá? Se você pegar as linguagens mais básicas, como o C, por exemplo, o C não tem esse conceito de identidade, tá? Isso vai ser fundamental. Então todo objeto tem uma identidade. Que vai ser simulada, como se é uma linguagem de orientação orientada ao objeto, como se é um sistema desse, por uma forma de gerar uma identificação única naquele espaço onde ele está. Então ele vai ser o único e diferente de todo mundo. Os objetos têm um conjunto de atributos e têm um comportamento. A identidade não é fundamental porque eu posso ter dois objetos que têm exatamente os mesmos valores de atributos, mas são dois objetos diferentes. É a mesma história que eu falei de dois celulares exatamente iguais, tá? A ideia de objeto, para quem está começando a usar esse conceito, é que você vai tentar identificar alguma coisa no que a gente já está chamando de universo de discurso, que você consiga identificar, né? Alguma coisa que você tenha, que você consiga o que a gente chama de identificar distintamente. Identificar distintamente significa que você consegue separar o que é parte do objeto, o que não é parte do objeto. Tá certo? Se eu pegar o meu celular e disser que o meu celular é um objeto, eu consigo identificar que tudo que é parte desse objeto está dessa caixinha para dentro. E o que está da caixinha para fora não é o celular. Tá certo? E eu consigo fazer isso com vários objetos. Com os físicos é mais fácil, porque geralmente eu vou ter uma delimitação física. Os objetos abstratos, algumas vezes são um pouco mais difíceis, algumas vezes não. Mas você tem que sempre delimitar ele em uma coisa que você pode dizer que ele é identificável distintamente. Ele tem uma existência independente. A ideia da existência independente está muito ligada ao exercício que eu fiz com vocês do empréstimo. Então, se vocês lembrarem quando a gente usou o empréstimo, eu fiz um movimento de programação. Que movimento que eu fiz? Ele disse, faz um programa que tem um empréstimo. Então, o empréstimo e o programa que usa o empréstimo, eles estavam misturados num programa só. Aí eu comecei a forçar a barra para você separar o que é o empréstimo do que é o programa que usa o empréstimo. Eu comecei a fazer esse movimento com vocês. Tá certo? E eu comecei a mostrar que na programação tradicional que vocês estão acostumados, isso é difícil. Por quê? Uma das características da existência independente é que você não tem o seu estado. Tá certo? Se eu sou um empréstimo, para eu ter uma existência independente, eu preciso eu saber, eu definir quantas parcelas eu tenho, qual é a parcela que já foi paga, qual é o juros. Eu preciso manter isso. Certo? Isso é o que se chama existência independente. Você tem tudo o que você precisa ali para fazer aquele negócio operar da forma que você está imaginando. Tá, então os objetos são caracterizados por essas três coisas, eu já falei. Vamos voltar para o círculo. Tá certo? Por enquanto, vamos pensar só nos atributos. Tudo bem? Se vocês, olhando isso que eu falei para vocês aqui, pensassem comigo. Como eu representaria círculos como objetos? Como é que vocês fariam? Botar os atributos, raio. Raio. Centro. Centro. Pode dar alguma coisa? Basicamente, se tiver cor, a cor. Se tiver cor, pode ser a cor. Boa. Então, olha só. Bom, nós estamos falando de objetos. Tá? Então, vocês vão pensar. Que atributos eu tenho? Certo? Só que nos objetos, que é o primeiro círculo, que é o segundo círculo, eu tenho valores para esses atributos. Concorda? O círculo 1 tem um raio específico. Tem um centro específico. Certo? E o círculo 2 tem um raio específico. E eu estou usando o número ali, entre parênteses, para simular a ideia de identidade. A identidade do primeiro círculo é esse 1 e a identidade do segundo é o 2. Essa identidade, ela vai ser importante porque eu posso ter dois círculos com o mesmo raio e com o mesmo centro. E são dois círculos diferentes. Porque no mundo digital, diferente do mundo físico, dois corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Certo? Porque nem sempre existe espaço. Se eu falar de empréstimo, onde é que é o espaço de empréstimo? Não existe espaço físico para o empréstimo. Então você pode ter duas coisas ocupando o mesmo lugar. E aí por isso você precisa da identidade. Que é artificialmente discutida para que você consiga diferenciar esses dois objetos. Tá? Então os objetos, eles têm a identidade e os valores que você dá para os atributos. Certo? Quer dizer, os atributos e seus valores. Tá? Se fosse o empréstimo, quais são os atributos? Vamos lá. Os juros. Juros. Quantidade de parcelas. Quantidade de parcelas. A parcela atual. Parcela atual. O estado de empréstimo. Estado quer dizer o quê? Se ele já acabou ou não. Se ele acabou ou não? Pode ser. Então você pode ter, cada empréstimo vai ter a sua parcela inicial, os seus números de parcelas, os seus juros e a sua identidade. Não é? Se é o empréstimo que fulaninho tomou para construir uma casa nova. Oi? Instância é a mesma coisa que o objeto? Boa. O que significa instância? É inicial. Deixa eu ver. Não. Instanciar é inicial. Mas instância. A gente praticamente usa como sinônimo. Tá certo? Sendo que a palavra instância. Sendo que a palavra instância, ela se refere ao fato de que você é uma unidade que pertence a uma classe. Você fala uma instância de uma classe. Certo? Então a ideia de instância, ela está intimamente ligada à ideia de classe. Tá? Por exemplo, eu posso dizer que este celular é uma instância do modelo de celular moto G, sei lá que número. Certo? Esse aqui é uma instância. Então quando eu uso a palavra instância, a palavra instância remete a um exemplar de uma classe. Aí a gente usa a palavra instância. Todo objeto é instância de uma classe. Tá? Então novamente eu tenho a identidade e eu tenho os valores dos atributos. Agora a gente vai falar da classe. Certo? Da classe. Quando a gente fala da classe, a gente está lembrando lá de Linneu. Vocês estudaram isso no colégio? Também tem estudado, né? Não? Ah, biologia. Na biologia. Não é possível que vocês estudaram isso. Ah, sim, sim. Então ele saiu classificando os seres vivos, né? E como é que ele classificou? Né? Para criar uma classe, o nosso cérebro vai dizer assim. Dado esse conjunto de objetos, quais são os atributos que todos eles têm em comum? Certo? Quais são os métodos? A gente introduz a palavra método. Método é um termo que a gente vai usar para representar o comportamento de um certo objeto. Quais são os métodos que esses objetos têm em comum? Então, na verdade, na programação orientada a objetos, certo? Todos os objetos são organizados ou divididos em classes. Aqui tem uma coisa interessante. Depois eu vou mostrar para vocês que uma das coisas que vai, digamos assim, definir que uma linguagem é fortemente tipada, ou é estrita do ponto de vista da orientação do objeto, é essa obrigatoriedade de uma classe, de um objeto pertencer a uma classe sempre. Por exemplo, no Java, todo objeto sempre pertence a uma classe. Tem linguagens que fazem um negócio mais livre, como JavaScript. JavaScript tem a ideia de que você pode ter objetos que você não classifica. Objeto. E aí você foge um pouco desse conceito. Depois eu vou discutir um pouco isso. Mas, em princípio, na programação orientada a objeto raiz, todo objeto é uma instância de uma classe. Certo? E por ser parte de uma classe, todos os objetos da mesma classe, então eu vou ter vários objetivos da mesma classe, eles vão ter o mesmo conjunto de atributos, note, não é os mesmos valores para os atributos, é o mesmo conjunto de atributos, podendo dar valores diferentes aos mesmos, certo? E o mesmo conjunto de métodos. Então, métodos, daqui a pouco vocês vão se acostumar com a ideia de métodos, né? Mas atributos e métodos e identidade, foi aquela coisa que eu falei, atributos e métodos, são a raiz para você aprender a trabalhar com classes de objetos. Os atributos, eles vão dizer que valores eu vou atribuir para aquele objeto na hora que eu criar uma instância. E os métodos vão definir o comportamento daquele objeto. Então, vamos voltar ao círculo. Certo? Então, vocês me falaram que eu poderia definir um círculo em termos do centro e do raro. Se eu quisesse generalizar a ideia de círculo, qualquer círculo, eu poderia dizer, a classe círculo, tá? Define um objeto que tem centro e raro. Então, note que a classe, ela não dá valores, ela só define quem são os atributos que o círculo vai ter. Tá certo? Então, é... Eu tenho a classe círculo, né? Que define quais são os atributos. E aí, eu tenho o objeto círculo. Que é a instância da classe círculo. Que define uma identidade. Note que a identidade aparece quando aparece o objeto, porque ele tem uma identidade. Mas, André, por que você está falando que é o objeto que tem uma identidade? Eu posso imaginar uma classe pessoa. A classe pessoa, ela é abstrata. Ela não tem uma identidade. É uma classe genética. Ela é uma pessoa. Agora, uma pessoa tem a identidade. Aqui é essa a ideia, tá? E ela define, o objeto define valores para os atributos. Impréstimo. Ficou fácil, né? É a mesma coisa. O imprésimo, você pode imaginar o imprésimo como sendo uma classe que define quais são os atributos. E os objetos da classe imprésimo, que são instâncias da classe imprésimo, definem valores para esses atributos, além de uma identidade. Tá? Então, aí tem a classe que define qual é a classe, quais são os atributos. E o objeto que define a identidade e valores para os atributos. Agora, vamos... Oi. Uma coisa do tipo, o imprésimo caro é outra classe ou é uma identidade? É uma excelente pergunta. Ele perguntou se o imprésimo caro vai ser uma outra classe, que a gente chamaria de subclasse, ou se eu, por exemplo, poderia ter um atributo no imprésimo dizendo se ele é caro ou não é caro. Tá certo? Na verdade, as duas coisas são possíveis. Tá? E a definição, se você vai querer criar uma subclasse ou não, é uma decisão de projeto a depender de se aquilo que você está fazendo tem força suficiente para se tornar o que a gente chama de uma subclasse. Isso a gente vai discutir aqui na disciplina, a gente vai aprendendo a dar com isso. Então, a resposta é depende. Vai ser uma decisão a depender do contexto que você tiver. Tá? Máquina de calcular empréstimos. Agora, eu quero trazer a ideia daquela máquina que eu trouxe nos slides passados, né? E eu falei para vocês, lembra que eu disse que a máquina... Qual a ideia do tipo abstrato de dados? Da máquina que eu falei antes, que agora a gente vai puxar para cá. O tipo abstrato de dados, ele define o tipo por um conjunto de operações. Lembra disso? Que agora essas operações vão virar os nossos métodos. Tá? E ele tem um conjunto de dados, uma estrutura que define o estado. Que vão virar os nossos atributos. Então, aquilo que eu mostrei para vocês antes, também poderia ser visto assim, ó. Eu tenho uma classe empréstimo. E o que essa classe empréstimo define? Quem são os atributos? Agora eu estou olhando pelo outro lado. Eu virei agora. Lembra que a orientação de objeto tem duas facetas. Tem uma faceta que é a abstração do mundo. E a outra faceta que é a estrutura de programação. Então, eu estou pegando a abstração do mundo e virando para virar estrutura de programação. Aquilo que eu falei para vocês, olha, a gente olha o mundo com atributos não sei o que. Porque na hora que a gente vira, vai virar aquelas estruturas de dados internas que representam o estado do objeto. E isso vão ser os nossos atributos. E o que eu estou chamando de métodos vão ser aquelas operações externas, aqueles botõezinhos que eu apertava na minha maquininha, que definem o comportamento do meu empréstimo. Primeira parcela, próxima parcela, próxima parcela. Isso vão ser os métodos. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é resgatando o conceito matemático de tipos de certos dados e estou trazendo esse cara para uma percepção de mundo. Isso parece um movimento simples, mas é poderosíssimo em termos de programação. Todo mundo entendeu o que eu fiz até agora? Essa é a hora que eu tiro o coelho da cartola agora. Vai, isso aqui é virar. Saiu. Não? Não teve graça. Tá bom. Então, agora vamos falar de um empréstimo. Por que eu vou falar sobre isso? Porque até agora eu falei desses conceitos de orientação objeto de uma forma abstratória. Ah, isso é lindo, isso é bonito, isso é um mundo real. Mas existe uma forma de representar formalmente isso que eu falei para que nós nos comuniquemos dentro de uma espécie de vocabulário gráfico, tá? E quem faz isso é o UML, que significa Unified Modeling Language. O UML foi desenvolvido entre 94 e 96 por esse grupo que vocês estão vendo aí. E ela se tornou um padrão em 97 pela OMG, tá? Então, a UML, ela tem uma forma gráfica de representar esses conceitos que eu vou mostrar para vocês. Por que que essa forma gráfica é importante? Porque vocês vão ver que ela consegue fazer... A nossa capacidade de olhar um diagrama e interpretar rapidamente é impressionante. Então, o UML, ele vai dar para a gente essa percepção dos conceitos que eu falei para vocês de uma forma muito rápida. Então, o UML tem representações gráficas para cada... Por exemplo, aqui à esquerda, eu estou trazendo aquele desenho meu que eu fiz do que que seria um círculo. À direita, vocês estão vendo a representação UML da classe círculo. Certo? Agora, a representação UML da classe círculo, ela divide o círculo em três compartimentos. No primeiro, você tem o nome da classe. No do meio, você tem os atributos. E no terceiro, você tem os métodos. A mesma coisa, essa é a classe empréstimo. Então, eu posso ter várias classes. Pessoa, nível, círculo, cada uma. Sempre definida por essa caixinha de três compartimentos. Mesmo que aquela classe não tenha métodos, e isso acontece. Ou aquela classe não tenha atributos, e isso acontece. Você vai colocar três caixinhas. Mesmo que a caixinha fique vazia. Tá? Agora, que eu falei da classe... Eu vou mostrar como é que é uma classe em Java. Certo? Eu sei que vocês vão estar doidos para escrever isso, codificar. Mas, por enquanto, vocês vão ter que trabalhar comigo só nessa parte amistrada. Certo? Como é que eu defino uma classe Java? Eu escrevo class e o nome da classe. Não é fácil isso? Acho que você é muito. Então, quando eu faço class e o nome da classe, eu estou fazendo a mesma coisa que essa caixinha. Estou definindo uma classe. Tá certo? É muito usual se usar um public. Certo? Antes da classe. Ah, por quê? Não vou falar agora. Certo? Depois eu vou explicar isso. Coisa importante. Hoje, usualmente, o nome da classe começa com o maiúsculo. Mas é só a primeira vez. Não é toda encaixar alta. Certo? Tudo bem? Ah, André, e se eu escrever todo em minúscula? Vai funcionar no Java? Vai. Mas você será taxado de programador inexperiente. Tá certo? Porque ninguém faz isso. Tá? Só por isso. Tudo bem? Então, não faça isso porque pega mal. E você usa as chaves para delimitar uma classe. Então, eis uma classe. Eu consigo compilar isso em Java? Consigo. É essa forma em Java. E eu defini uma classe. Tudo bem? Mas uma classe sozinha, muitas vezes, não é suficiente. Depois vocês vão entender o que eu quis falar por muitas vezes. Vai que alguma vez é suficiente e é. Algumas vezes é. Depois vem os atributos. Os atributos são aqueles que eu falei para vocês que a classe define quem são os atributos e cada instância define valores para os atributos. Então, a classe, ela vai ter que dizer quem são os atributos que pertencem a ela. Lembrando, os atributos vão ser aqueles que vão ser utilizados para descrever cada um dos objetos, mas que também é usado por aquela máquina para guardar o estado do objeto. Então, por exemplo, no nosso círculo, eu poderia ter três atributos. O centro, o x, o centro, o y e o raio. Então, à esquerda, eu tenho a forma informal gráfica que eu fiz. À direita, eu tenho como isso é feito em 1ml. Em 1ml, você coloca sempre o nome do atributo, dois pontos, o tipo. Tá certo? Aí, depois, eu vou dar mais uma aula mais detalhada de 1ml. Você tem vários tipos que você pode usar ali, 1ml. Então, eu estou dizendo que tem o centro x que é inteiro, o centro y que é inteiro e o raio que é inteiro. No nosso empréstimo, eu poderia ter a parcela inicial, que é o float, o número de parcelas, que é um inteiro e os juros que são o float. Tudo bem? E aí, eu posso sempre, nesse segundo compartimento, definir os meus atributos. Tá certo? Sempre dessa maneira. Eu coloco o nome, dois pontos, o tipo. Tudo bem? Aí, sei lá, os atributos de pessoa, seria código, nome, telefone e assim por diante. Alguma dúvida? Como é que eu defino atributos em Java? Tão logo eu defini uma classe, eu defino logo depois do class os atributos que eu quero para aquela classe. Do jeito que você está vendo ali. Então, a escrita dos atributos segue a mesma linha da declaração das variáveis. Você coloca o tipo e depois a lista de atributos daquele tipo que você quer. Certo? Então, o que isso quer dizer? André, eu estou criando a x já essas variáveis? Não. Eu estou criando um projeto. Certo? É a mesma coisa que um struct. Quando eu dou um type-deaf. Todo mundo lá em Brow type-deaf e struct. Eu estou definindo um tipo ali. Esses atributos, eles só vão existir fisicamente quando eu criar um objeto dessa classe. Aí ele vai definir todos esses atributos e aí eu vou poder dar valores para ele. Fala. Eu vou falar de private depois. Por enquanto, eu estou mostrando o mínimo suficiente para as coisas rodarem. Está certo? Você diz assim, por que você mostrou o public e não está mostrando o private? Porque ele não funciona sem aquele public, mas funciona sem o private. Depois eu explico o porquê. Está? Então, por isso que eu estou mostrando. A consciência pesa se não botar o private lá no atributo. A consciência pesa se não botar o private lá no atributo. Pesa na consciência. Mas isso é porque vocês já têm a consciência. Eles ainda estão aprendendo a consciência. Então... Bom, beleza? Todo mundo está entendendo até aí? Bom. Os tipos dos atributos são os mesmos tipos que vocês podem usar para as variáveis. Que vocês já viram quando eu falei de Java. Então... Instância. Agora vem a pergunta... Como é teu nome? Jonathan. Hã? Jonathan. 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 Ah, Jonathan. Então Jonathan é a ideia de instância. Então, um objeto é uma instância de uma classe. Certo? A instância vai definir identidade única e um estado. Que vão ser os valores que eu vou dar para os atributos. Tá? Aí vai surgir um termo novo chamado construtor. O que é o construtor? O construtor é o cara que quando eu ativar, ele vai construir um objeto daquela classe. Então ele monta. Então você imagina a classe como sendo um plano. Na hora que eu chamo o construtor, ele vai lá, olha aquele plano e monta um objeto. Na hora que o objeto é construído, ele ganha uma identidade. Quem dá essa identidade não é o programador. Não somos nós que damos a identidade. Tá certo? O sistema internamente dá uma identidade para aquele objeto. Na maioria das vezes, a gente não vai visualizar essa identidade. Mas ela vai ser importante para todas as operações que a gente fizer. Então, na verdade, a ideia é, o que a gente chama de instanciar, né? É, eu vou a partir de uma classe construir um objeto. Certo? Como nesse caso aí também do empréstimo, né? Eu quero criar uma instância de um objeto. Então, para isso, a orientação do objeto, em todas as linguagens que são orientadas do objeto, define um conceito chamado construtor. Que é o cara que vai construir um objeto. Certo? Existe também, e eu já coloquei aí, o conceito de destrutor. Certo? O destrutor é o cara que destrói o objeto. Na maioria dos casos, a gente nunca vai se preocupar com o destrutor. O destrutor é mais ou menos implícito. Eu só preciso mexer com o destrutor em casos muito especiais. Eu sou eu que sempre chamo o construtor, porque eu construo o objeto. Mas eu nunca chamo o destrutor. Nunca. Tá? Mas se o destrutor existe, eu não posso chamar nunca. Quem chama é sempre a linguagem. Certo? Por quê? Porque existe um conceito, que a gente vai explorar mais, que se chama garbage collection. A ideia do garbage collection é o seguinte. Não somos nós que gerenciamos a memória. Certo? Não somos nós. É o Java quem gerencia a memória. Então, eu não tenho mais aqueles recursos como tinha no CDMAO, de definir memórias, de liberar memórias. Nada disso. Por que não? Porque isso facilita muito o processo. Eu não preciso ficar me preocupando com a memória. E isso evita uma montanha de possíveis erros e problemas de segurança. Um dos grandes erros que acontecem na programação é o que a gente chama de dungling pointer. Tá certo? Eu estou apontando para um objeto, esse objeto deixa de existir, e aí na hora que eu tentar fazer alguma coisa, eu estou apontando para o vazio. Isso, em C, é muito comum. Você já deve ter passado por isso. Você tem um ponteiro que está apontando para um lugar de memória que não tem mais nada lá. E isso dá uma confusão nos infernos. Certo? Em todas as linguagens modernas, isso não é possível mais. A linguagem é somente ela que pode destruir um objeto. E ela só destrói esse objeto quando ninguém mais está apontando para ele. Quando eu sei que não tem mais ninguém apontando para ele, eu sei que é impossível usar esse objeto. E aí a linguagem destrói ele. Eu não sei se vocês estão acostumados com isso, mas vocês vão se acostumar. Faz parte da língua. Certo? Bom. Eu posso representar objetos ou instâncias de classe em um anelio? Posso. Certo? Os objetos, eles são representados por essas caixinhas com dois compartimentos em vez de três. Certo? Nesses compartimentos, o título recebe um sublinhado. Esse sublinhado no título dá a ideia de que ele é um objeto. Tá certo? No segundo compartimento, como eu vou mostrar, eu posso definir os valores dos atributos. Essa flechinha com um traço pontilhado, que tem que ser assim, está me dizendo que uma pessoa é instância de pessoa. Um livro é instância de livro e assim por diante. Eu também posso, se eu não quiser colocar a classe no diagrama, e isso vai acontecer em algumas situações, colocar o título do objeto, dois pontos, a classe dele, como está aí. Também é uma representação válida, certo? Se eu não quiser mostrar a classe no diagrama. Enquanto a classe diz quem são os atributos e quais são os tipos dos atributos, o objeto, ele diz quem são os valores que ele, o objeto, vai dar para esses atributos. Como está aí no diagrama, certo? Então, a mesma coisa aqui no empréstimo, a mesma ideia. Bom, preste atenção, porque essa é a parte que está no final, os caras já estão capotando ali, já estão na... Mas é a parte mais importante da aula de hoje, que é a hora em que eu crio um objeto. Vai ter até efeitos sonoros para ajudar vocês a acordarem, certo? Então, preste atenção naquela construção que eu fiz ali. Eu declarei uma classe, eu declarei uma variável, que eu chamei de circ, que é da classe círculo. Ah, André, eu posso declarar uma variável? E essa variável é de uma classe? Pode. O que que essa variável, que é da classe círculo, ela vai receber? Bom, eu posso instanciar um objeto da classe círculo. Como é que eu faço isso? Eu chamo o construtor. Como é que eu chamo o construtor? Eu uso a cláusula new, tá? Seguida do nome da classe, seguida de abre parênteses e fecha parênteses. Claro que essa é a primeira forma de fazer. A gente vai aprender mais coisas, mas vamos devagar. O que que vai acontecer aí? Ele vai instanciar um objeto da classe círculo, tá? E vai entregar o que a gente vai chamar de ponteiro. A gente vai usar o conceito de ponteiro muito nessa disciplina, mas esses ponteiros, eles são todos escondidos. Então, na verdade, é mais fácil do que o que vocês usaram de ponteiros em estrutura de dados, tá? Então, é... Essa é a forma mais básica e tradicional de se criar um objeto e de você ter uma variável que lhe permita acesso a esse objeto. Então, essa variável círculo, que a gente vai chamar de ponteiro, daqui a pouco vocês vão entender melhor o que que é, ela vai permitir que você tenha acesso a essa variável, a esse objeto. Então, eu também posso fazer em duas partes. Na primeira, eu posso declarar a variável e na segunda, eu posso instanciar o objeto. Na memória, o que que vai estar acontecendo? Você tem que prestar atenção, porque isso é uma particularidade do Java. Depois eu posso mostrar pra vocês que em C++, isso vai ser diferente. No Java, quando eu dou esse new, a variável círculo, ela não tem um objeto dentro dela. Ela não tem. Não tem como fazer uma variável em Java, tem um objeto dentro dela. Não existe essa possibilidade, certo? O que o ser que tem é um ponteiro para um objeto que foi criado. Tudo bem? E aí, eu vou fazer um negócio que nunca deveria ser feito. Como é teu nome? O Márcio. O Márcio está dizendo que está doendo o coração dele aí, que eu estou fazendo isso. Mas isso é fundamental pra vocês aprenderem a lidar com a orientação ao objeto. Certo? Depois eu vou mostrar que isso que eu estou fazendo aí não deveria ser feito. Mas primeiro eu vou mostrar como não fazer, pra depois vocês entenderem por isso. Certo? Então, eu posso usar o meu ponteiro para fazer referência a, por exemplo, atributos do meu objeto. Como é que eu faço isso? Eu coloco circ.centrox é igual a 5. Circ.centroy é igual a 3. Circ.raio é igual a 10. Certo? Essa é uma forma de acessar os atributos. Ah, André, mas você não disse que isso era um ponteiro? Não tem que usar aquelas referências de ponteiro, flechinha, ou sei lá o que for. Ah, isso está parecendo um struct do C. Pois é. É assim. É muito mais simples. Tá certo? Na verdade, você não vai ter que usar flechinha, não vai ter que usar nada. Você vai usar desse jeito aí, que é como se fosse um registro. E na verdade, o que você está falando é o atributo do objeto apontado por circ sendo x é igual a 5. Tá? E aí, eu posso usar o comando, por exemplo, system.allax.printlite, que a gente já aprendeu aqui que imprimi na tela, para imprimir um raio do círculo assim. Então, na verdade, quando eu digo circ.centrox é igual a 5, eu estou pegando aquele espaço de memória apontado pela variável circ que tem o atributo centrox, e colocando o valor 5 nele. Depois, quando eu dou circ.centrox é igual a 3, eu estou fazendo a mesma coisa. circ.raio é igual a 10, eu estou fazendo a mesma coisa. Tudo bem? E aí, se eu der um system.printlite, ele vai pegar o raio que está lá e vai imprimir. Então, eu posso concatenar os atributos desse jeito, vocês estão vendo aí no println, eu já ensinei a fazer isso. se eu der um comando new em cima de um roteiro que já foi utilizado para instanciar outro objeto antes, se eu descrever, o que acontece no roteiro essa é uma ótima pergunta. Então, o que ele está falando é o seguinte, eu dei um circ que é igual a new circ. Aí, depois, eu vou pegar a mesma variável circ e vou dar um novo new circ. Certo? O que é que vai acontecer? Aquele objeto, ele continua existindo, ele vai ter um novo objeto que vai fazer esse C apontar para esse novo objeto. Bom, e o objeto que estava lá? O que acontece com ele? Depende. Se ninguém mais estiver apontando para ele, mas como assim ninguém mais? É porque eu poderia pegar esse ponteiro e passar para uma outra variável circ. Eu posso fazer isso com uma simples atribuição. Aí, teria alguém apontando para ele. Mas se ninguém mais estiver apontando para ele, está certo? Esse objeto fica à disposição para o próximo lugar para o anticolegre. O que quer dizer isso? De tempos em tempos, o Java vai sair andando pela memória com um caminhão de lixo dizendo ah, tem alguém, tem algum objeto sozinho, ah, e esse objeto sozinho ele vai jogando tudo fora. Então, se ninguém mais estiver apontando para esse outro objeto, ele vai ser jogado fora em algum momento. Entendeu? Essa é a regra. Tá? Tudo bem? Bom, gente, só para fechar uma aplicação que roda, porque você pode testar em casa, eu vou rapidamente mostrar para vocês uma aplicação completa. Tá certo? Bom, vai ter uma classe especial que eu vou escolher que eu já tinha mostrado para vocês. Olha ele me falando aqui que eu tenho aula. tá vendo? A outra aula que eu tenho que sair correndo. Chamada AP Círculo 01. Certo? Então, eu vou mostrar uma forma bem simples de fazer uma aplicação completa em Java com uma classe. Certo? Só para vocês verem toda ela funcionando. Então, vocês imaginam que eu tenho uma classe Círculo que eu mostrei para vocês e eu vou criar uma classe só para hospedar o meu membro. Ah, André, mas por que você está criando outra classe? Podia ser na mesma classe? Podia. Mas eu não estou fazendo isso só por uma questão didática. Para vocês separarem o lugar onde fica o mem e a classe Círculo que são duas coisas que não necessariamente são a mesma coisa. Tá certo? Então, eu vou criar duas classes que se relacionam. Olha só o que eu fiz. Eu criei uma classe Círculo e defini 100x, 100x, que não vai. Certo? É, se você estiver usando o Eclipse, eu acho que eu já falei isso, esse arquivo tem que ter o nome Círculo.java e você tem que respeitar as maiúsculas e as minúsculas igualzinho. Tá? Aí vai ter um outro arquivo onde eu coloquei o main. Tá vendo? Aquele famoso public.static.void.main. note que eu mandei ele criar um círculo, instanciar um círculo, dar valores e imprimir o resultado. algumas observações importantes. Ambos têm que estar dentro do mesmo pacote. Certo? Dentro do mesmo pacote. Lembra de pacote que eu falei? Dentro da mesma pastinha. Por enquanto. Depois eu vou ensinar a usar várias pastinhas. Então, basicamente, se você imaginar que eu tenho uma pasta lá, note que eu tenho num arquivo do app. É aquele que tem a aplicação. No outro arquivo eu tenho a pasta. Certo? Eu dei um java C e compilei tudo. Certo? Então, ele vai criar um class para cada um dos arquivos. Certo? Aí, depois, você tem que lembrar que você tem que ir para a raiz do pacote. Que é acima da raiz do pacote. Acima do PT. Aí, lá em cima, acima da raiz do pacote, eu dei um CD documento Java que é acima da raiz do pacote. Eu vou dar um java, PT, todo esse caminho e eu vou chamar a classe que tem o membro. Certo? E aí, ela vai fazer toda a mágica se comunicando com a outra classe automaticamente. O Java faz a ligação entre as classes automaticamente sem eu precisar me preocupar. Então, classes no mesmo pacote são automaticamente interligadas. Tá? Pronto, gente. Então, hoje ficamos com isso.